Mexem comigo estas coisas que me falam do céu e da terra. E eu gosto de poder contemplar a terra, o céu, o universo, até onde meus olhos chegam. Deito-me no campo ou na praia, numa noite estrelada, e olho para cima. Eu fico pensando o que existe lá. Será que é mais ou menos o que já existe por aqui? Faz tempo que eu faço isso. Acostumei-me a contemplar o que não vejo, mas que eu sei que existe. Não vejo o ar que respiro, mas ele existe. Gosto mesmo é de poder contemplar, essas coisas que me falam de ti. Gosto mesmo é de tentar entender, gosto mesmo é de tentar decifrar. As premissas que eu percebo ao passar e olhar ao redor. Se eu não perguntar, não saberei, se não caminhar, não chegarei. E se não prestar atenção, não perceberei que seguis criando. Gosto mesmo é de poder contemplar, essas coisas que me falam. Gosto mesmo é de poder contemplar, essas coisas que me falam do céu e da terra. Gosto mesmo é de poder contemplar, essas coisas que me falam do céu e da terra. Gosto mesmo é de tentar entender, gosto mesmo é de tentar decifrar. Gosto mesmo é de poder contemplar, isso que me falam do céu e da terra. Gosto mesmo é de poder contemplar, as premissas que eu percebo ao passar e olhar ao redor. Se eu não perguntar, não saberei, se não caminhar, não chegarei. E se não prestar atenção Não perceberei que seguis criando E se não prestar atenção Não perceberei que seguis criando Não perceberei que seguis criando